E aí pessoal, aqui é o Metal e bem-vindos galera de volta a Tropic 6 lutando contra as exigências modernas da indústria que precisa de muita coisa, principalmente de carro, carro é bom, é bom que a gente tem duas fábricas de carro quase consegui uma terceira também, porque o carro tá valendo grana alta como é que tá a minha produção de carro especificamente? provavelmente tá exportando tudo, né, tirando extras agora a pergunta é, como é que tá a produção de aço? uau, eu não estou fazendo aço suficiente, preciso fazer mais aço e borracha? borracha eu estou fazendo o suficiente, então, tem que fazer um pouco mais de aço só que precisa de grana tem muita grana é, bom, nesse vídeo galera, a gente vai começar a fazer, na verdade eu já comecei a fazer aqui a construir a fábrica de remédio tá, genéricos genuínos a gente vai fazer isso pra poder exportar liberdade para o mercado ajuda-me a liberar o mercado e a sua mão invisível vai fazer a nossa financeira deixa eu ver o que eu quero aqui eu quero ver, deixa eu ver, capitalista e comunista comunista tá bem alto, né, então a gente pode ir nesta aqui aprovar essa aqui que é diminuir os comunistas por mim, tudo bem ciência médica paga tá, vai tô com mais de grana se bem que eu podia ter pegado a outra, né, que aumentava a posição dos capitalistas ó, pouco preço, hein tá bom, isso tá bom bom, é esperar juntar a grana, né mas eu preciso fazer aquilo ali e ia fazer também enfim, novas fábricas, né eu preciso de fazer fábrica de vestuário fábrica de suco porque eu tô com muito abacaxi e abacaxi e banana que vende por muito pouco, né então isso a gente pode transformar em suco e vender por um preço legal caramba, que 70 mil nesse cargueiro, gostei agora o carvão tá uma complicadeira, né eu quero uma ferramenta de regime aleatória mausoléu mausoléu, sério? ah não, mas é é modo de operação do mausoléu se não me engano é, o dinheiro agora tá subiu um pouquinho meu apoio não tá muito alto ah, mas pera eu tenho quase certeza não que bom a gente ainda tá no voto do cidadão rico eu preciso melhorar meu standing, hein com a galera tá muito bom isso aí não e aí, vocês não tem ponto de ônibus ih, falar nisso esqueci de uma coisa importante aqui eu tinha feito um negócio de ponto de ônibus quer ver, cadê? eu fiz uma garagem de ônibus aqui faz aqui, será? ou aqui? vou colocar aqui o jogo tá enfiando um monte de carvão na nas nos portos eu não sei porquê tecido a gente pode vender um pouco mais pele, lã, leite coco café café tem um tempinho que eu não vendo se não contrato de café ó, o carro tá ali aqui tô vendendo zero barco então ele resolve primeiro as exigências de cima, né das rotas de cima depois vai pras rotas de baixo modernizar mansão vamos lá eu quero o que eu queria assim, aqui eu quero pegar carvão e guardar esse carvão aqui, velho eu não entendo porquê a galera tá colocando carvão aqui, ó 5.600 de carvão sendo que não pode eu proibi a venda de carvão aí o que eu vou fazer agora? não, eu vou deixar esse carvão aí 51.000, mas já ficou negativo de novo nossa renda tá vou aceitar pra exportar suco porque eu quero é fazer o suco, né mansão, preciso modernizar ela 1995 dá pra modernizar a casa também, não é o dinheiro tá apertado, apertado esqueci galera que a gente podia aceitar aqui as conversas convincentes e fazer por exemplo é terminar essa exigência aqui do Oriente Médio que a gente faz uma aliança com o Oriente Médio tá, define pra aliança ótimo minha Embaixada do Oriente Médio é essa aqui da boa posso pedir um pouco de ajuda monetária também, let's go a China também podia pedir um pouco mais de ajuda monetária diminuiu bastante mas ok dinheiro é o que a gente precisa no momento aí assim outra coisa que eu preciso né por precisar de dinheiro a gente pode trocar dinheiro na Suíça por dinheiro de verdade seria bom assim que eu puder assim que eu fizer uma venda 30 mil vou ficar positivo 6 mil legal vendemos terminamos de vender os barcos legal porque agora a gente tem mais essa outra de barcos tô quase terminando de vender esses carros também já vai ter outra de carro o bom aqui é a gente ter só uma de cada né porque ainda mais eu vendendo os preços mais altos só com o preço de só com as rotas que eu tenho rota mesmo comercial né em vez de o preço genérico da pessoa vender normal então vamos colocar aqui todas as as produções todos os produtos tem uma rota específica né por exemplo medicamento já coloco uma rota de medicamento aí eu tô começando a fazer medicamento genérico genuíno pra ser poderoso consome 2.463 de açúcar ao invés de petróleo pra produzir medicamentos muito bom agora o dinheiro veio bom vamos investir em outra indústria agora que é a florence eu podia fazer um monte de coisa aqui deixa eu já fazer o QG de defesa comando drone ah não centro de operação cibernético problema que é estranho caro eu tenho que fazer outra indústria na real outra indústria não outra usina nuclear como é que tá meu eu tô exportando um bocado de urânio últimos 6 meses a gente produziu 100 processo 90 eu tenho que fazer a próxima mina de urânio vou fazer isso agora se não me engano é aqui a mina de urânio yes vou fazer umas 3 se brincar né vou fazer 4 tecnicamente perfeito vou fazer também aqui cabe chega a eletricidade não vou fazer também substação elétrica estação de metrô porque eu não quero deixar eu não quero colocar casa aqui não talvez fazer uma estação de polícia beleza como é que tá meu 35 desempregados 10 empregos disponíveis ok porque aí eu preciso eu tendo mais urânio a gente pode fazer outra ah tem a turbina eólica agora eu uso energia solar né eu uso energia solar gera 450 megawatts muito melhor eu ter bom é bom que eu já faço mais urânio né mas faz a usina energia solar aqui provavelmente eu vou precisar de meu dia já foi embora ah eu ia colocar outra parada de construção mas eu acho que eu fiz uma aqui não fiz fiz porque aí eu tenho muita coisa pra construir ali né e aqui lá vai me gerar mais urânio aí eu posso voltar a vender urânio e enfim ganhar mais grana né no geral e com a eletricidade a gente vai poder fazer as outras indústrias aqui que é a empresa de moda casa de suco pra gente poder terminar essa missão mas nossa meu dinheiro vai embora muito rápido lembrando que eu preciso melhorar um pouquinho minha produção de aço como é que tá minha produção de ferro acho que tá de boa ferro e carvão carvão também tá bem de boa só o aço que eu tô processando mais do que eu tô fazendo assim que eu tiver um dinheiro a gente tem que fazer outra siderúrgica vou fazer essa siderúrgica provavelmente aqui atrás eu diria o negócio é meia grana né que tá bem baixo cortamos café arma já tô exportando já borracha cacau chocolate comida enlatada não estou exportando só 15% só 15% né fazer contratos menores eu acho 18 mil tá diminuindo bastante minha exportação eu não sei o que rolou quais mudanças foram minhas exportações não estão sendo tão consistentemente altas eita nós eita nós furacão peraí furacão ou terremoto falei uai escala hitcher furacão estremores não estão anunciando um grande terremoto a não ser que você diga que pode estar anunciando duro como pedra sakura faz barulho de giro envia sismólogos para tirar leituras imprestáveis bom é a vida vamos sofrer um pouquinho com alguns incêndios planício incursão incursão é ótimo né paz colocar para repetir colocar para repetir colocar para repetir quero dinheiro dessas incursões aí posso consertar mesmo o terremoto é só aqui nessa região para isso o urânio está sendo minerado eu estou vendendo urânio aparentemente sim né eu vi um pouquinho de urânio ali estou vendendo urânio não estou mais vendendo tora nem tábuas inclusive eu devia importar toras e tábuas só que eu não estou com rota para importar não estou com espaço de rota para importar 33 mil aqui essa aqui 48 mil é a parada deu uma leve desequilibrada para negativo né estou usando o carvão para jogar lá eu acho que eu devia colocar aço né eu acho que tem bastante assim tem aço para cá o empréstimo estadual acabou a gente pode fazer outro empréstimo estadual por 50 mil né que a gente ganharia eu poderia também fazer de ajuda monetária para o oriente médio e só infelizmente o Ewa tá quase 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 a gente pode pedir ajuda para eles e obviamente eu posso trocar dinheiro ali no corretor empresa de moda isso aqui vale a pena 4.500 por 9.000 pegar a posição com mentalista também e provavelmente vou ter que trocar um dinheiro tá vamos lá embaixada do oriente médico de ajuda monetária 51.000 aí a gente faz o decreto de empréstimo estadual mais 50.000 a gente vem aqui no corretor troca dinheiro por dólar dinheiro na Suíça por dólar 26.000 aí faz a empresa de moda que precisa de um pouco de eletricidade eu preciso de vender né faz ela quanto que é cada uma 18.000 socorro faz uma duas infelizmente não dá para fazer mais uma transportadora mas duas aí já ajuda eu preciso exportar esses recursos fazer dinheiro fazendo altos malabarismos com o dinheiro eu quero fazer o seguinte eu quero pegar a posição com a Rússia gastando meu dinheiro no banco fazer uma embaixada russa 5.000 fazer ela sei lá aqui e pegar a rota com tem uma rota de importação acho que da não do Egito importar 195.000 tábuas vamos assinar esse contrato o que eu vou gastar para assinar esse contrato nada só porque reclamou antes porque para poder parar de porque assim eu estou tendo um probleminha de fazer tábua porque eu descobri bem tarde que tinha queimado uma paradinha de tora minha enfim a indústria madeireira também crise e eu preciso muita tábua para poder fazer barco eu tenho muita indústria de barco e eu preciso escoar esses barcos daí eu vou importar um pouquinho de tábua um pouquinho não 193.000 daí a próxima coisa que eu queria fazer era a indústria de eu coloquei a indústria de moda aqui né duas empresas de moda daria para fazer deixa eu ver o que mais chocolate munitextil munitextil vai fazer mais tecido se não me engano a gente está com excesso de algodão ou lã é estou produzindo ali deixa eu ver a lã também estou com excesso de lã então eu vou fazer mais um munitextil mais uma indústria de munitextil e aí se desce eu faria ah dá para fazer mais uma transportadora nice mais uma transportadora aqui gostei gastamos muita grana mas tudo bem investindo aqui nosso nosso trópico esse aqui vai dar uma grana boa nice 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 bom demais daí com essa com esses barcos aqui provavelmente deixou um monte de tábua que eu já coloquei para não exportar daí essas tábuas vão ser colocadas aqui nos estaleiros para a gente exportar esse aço aqui tá transporte estaleiro não na verdade esse aço você vai zerar não vai colocar nada aqui não como é eu deletar o recurso sei lá põe abacaxi para estaleiro posso fazer algumas nossa tem muito ponto de pesquisa legal vamos pesquisar direito matrimonial talvez a gente melhore a aprovação da galera outdoor inspirador modo de funcionamento vina automatizada fliperama jardim botânico hospital laboratório de pesquisa engenharia solar já fiz tá vamos guardar o resto lembrando que isso aqui é modo de operação para essas construções né fast food faculdade aqui já foi tudo tá é ah deixa eu ver aqui como é que tá minha eletricidade para ver quais são os modos de trabalho sobrecargamento poder de produção a planta de energias depreciou o repercurrimento do tempo né tá bom do jeito que tá a gente tá com bastante saldo de rede inclusive isso permite que eu faça aquela indústria né é genuíno planista hospital tratamento hospitalar tratamento ambulante nada disso vale a pena minhas prisões estão praticamente vazias o que é ótimo planista transportadora é não tem nenhuma que precisa de mais vaga de emprego terminamos de vender urânio nice vamos pegar outra rota de exportação deixa eu ver arma barco carro urânio é uma boa se tiver não tem dá pra vender rum móvel charuto medicamento medicamento móvel não tem charuto não tem tá vendo esse charuto aqui pra rússia porque aí eu melhoro meu relacionamento com eles não esse aqui é chocolate não é charuto não é tal eu tô com a china vai vende 10 mil charutos pra china isso vai me permitir pegar mais uma ajuda monetária e aqui a gente vai convidar a rússia já estou com relacionamento positivo pedir ajuda monetária também dinheiro é o que eu tô precisando galera fazer 38 mil aqui o carvão eu não compreendo porque que tem um monte de carvão aqui nos portos tipo eu coloquei pra guardar carvão aqui justamente porque pra tirar do porto sabe eu não tô vendendo carvão falar nisso eu preciso fazer mais aço se bem que honestamente vamos lá ou falar nisso aumenta a eficiência de 30% diminui duas vagas mas tudo bem vamos lá montagem automatizada eu vou fazer outra indústria de carros 22 mil não tem dinheiro lá você precisa rever ah é direito matrimonial aumenta casamento mesmo sexo aumenta liberdade global aumenta avaliação turística diminui a posição das facções religiosas tudo bem calma aí que eu tenho que olhar o resto estado padrão cada cidadão cadastrará com outro adulto o sexo oposto assim que adigir a minoridade diminui a felicidade de moradia de cada cidadão em dois o que que isso muda ah sei lá vai garantir mais pessoas sendo geradas vamos lá casamento aberto mercado global ciência médica pode ser direito pessoal vou colocar direito de privacidade por enquanto porque eu não estou tendo problema com guerra nem com rebeldes não sei se eu estou precisando fazer algum tipo de acho que não ecologia economia primeiro é uma coisa que eu tinha mudado e deveria ter desmudado estado ateu tudo bem força armada direito de voto voto estadão rico go isso vai aumentar minha renda com a política de exportação aí de indústria na verdade vamos lá empresa de moda e x consui tecil e couro para produzir vestuário aumenta salários de 200% qualidade do trabalho em 20% qualidade do trabalho vai faz e eu queria fazer mais turista já tem um tempão mas meu dinheiro nunca sobra aí terminamos a rota de carro temos outra rota de carro já pronta perfeito então agora dá para a gente colocar deixa eu ver joia arma vestuário móvel urânio joia arma vestuário móvel urânio vestuário móvel e urânio vestuário inclusive não só esse vestuário aqui vamos fazer com a rússia é eu estou com a missão de vestuário e também de suco esqueci da do suco tem que fazer fábrica de suco qual que é a 612 dá para fazer 12 mil posso essa banana ou abacaxi faz essa fábrica aqui sim a galera vai trabalhar vai fazer suco no cantinho ali nossa aprovação está 56% eu vou ter que fazer um discurso vamos ignorar a felicidade e fé elogiar a facção dos conservadores vamos culpar a União Europeia e prometer melhoria eu não vou prometer nada não negócio de prometer tem que ficar cumprindo promessa não quero nada disso não eu quero é dinheiro 72 mil isso aqui vai ser bom então com esse dinheiro eu vou fazer rancho porque para minha usina de para minha fábrica de roupa eu preciso de couro e aí eu vou ter que fazer crocodilo ou crocodilo tem bastante espaço para crocodilo ali tem uns aqui ali vamos lá rancho de crocodilo vamos fazer uns um dois três só precisa de crocodilo será quatro vou fazer um de gado também dois de gados provavelmente deixa eu ver como é que está meu tem 17 pessoas sem teto casas ocupadas 23 empregados 20 coloco uma um cortiço aqui eu tenho que fazer isso aqui logo vamos fazer porque isso vai dar as missões já de nível alto dinheiro está indo embora mas tudo bem eu preciso urgente de couro por isso que eu estou fazendo aquilo ali tem bastante tecido mas não tem couro fazer vestuário e vender dinheiro está parado nossa eu acabei de fazer 62 mil e estou com 50 mil negativo acho que faz tempo é possível e tu nem um do pé declara embargo contra o trópico ai não gente porque o que eu fiz sabe que eu culpei eles declara embargo contra o trópico o que isso impacta nada é só preços altíssimos minhas tábuas estão aí sendo importadas terminei o centro de operações cibernéticas e a gente pode fazer agora as incursões dele estou com várias incursões repetidas dos outros coisas a gente pode roubar algumas coisas roubar casa branca é ótimo tempo do paraíso eficiência de todas as plantações parece bom só que deixa eu ver manipulação de mercado para exportação cria 10 rotas de exportações com diferença de preço 40% nas próximas ofertas de comércio nice só que revisões de fantasia vamos fazer isso aqui que é o que está pedindo e aí a gente pode depois gerar mais dinheiro caçar o tesouro vamos permitir os cidadãos para votarem livremente a gente tem 14% de contra e 19% indecisos mesmo que todos os indecisos votem a gente vota em contra a gente vai ter 60% então está tranquilo nossa é verdade tem um parque aqui tem uma missão que a gente precisa terminar em 529 dias parque grande eu não tenho parque grande ah literalmente é um parque desse 80% sério parque grande eu não tenho 80 reais gente eu não tenho 80 reais achada o ES não isso é rústico o ES meu dinheiro está indo embora muito será que isso é um fim de um fim irreparável irre irre recuperável ó está tendo couro aqui ou seja está tendo vestiário o negócio era exportar esse vestuário vestiário ou vestuário vestiário é lugar onde você veste vestuário é coisas que você usa para vestir tá votação foi boa caramba eu estou peraí eu tenho 2.500 pessoas no Entrópico e votaram mil pessoas ou seja tem mil pessoas ricas chocado olha isso ah não pera ah não quem está votando é acomodado assim mas não é rico é que o jeito que a eleição está escrita aqui ó jeito de votar cidadãos ah não acomodado tá certo é porque voto cidadão rico né foi só pelo título acho que tem muita coisa a fazer ali não pede ajuda acho que eu posso pedir ajuda para a Rússia também 19 dias China também ah preciso de 71 sério incursão abortada revisão de fantasia por quê hackers estão se reunindo é ótimo eu não posso pegar mais impresso atual tem aquela opção de fazer o decreto do teste nuclear né eu vou receber 100 mil mas eu me recuso porque é muito negativo para o meu povo meu povo amado de trópico será que eu volto o preço no caso da constituição aqui da economia de mercado global para o mercado livre vamos experimentar isso ver se o preço vai mudar vou ver se as coisas que eu estou vendendo extras né extras carro joia arma vestuário móvel eu acho que eu estou exportando bastante tecido né perguntas a gente tem muito tecido para exportar o negócio é que isso é tudo com faz uma com os Estados Unidos borracha talvez só para poder pedir mais dinheiro para eles porque a nossa é 75 peça ajuda monetária já tinha pedido vocês né e com a Rússia eu preciso de um relacionamento extra eu tinha que ter pedido primeiro com a Rússia depois fazer essa parada é eu posso gastar o resto do meu dinheiro aqui pedindo trocando por dinheiro dinheiro por dólar né eu preciso eu posso pegar mais 30 e poucos mil mas isso não é suficiente situação está feia galera é terminando exportar carro posso renovar a de carro com a Oriente Médio ou com a China deixa eu ver aqui política se eu fizer com a China eu posso pedir ajuda monetária então carro com a China Rússia 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 só 10 mil só 10% é mas isso me dá uma ajuda instantânea aqui de 20 mil com a Rússia mais 20 mil tô com 8 mil só que a questão é como que eu posso gerar um pouco de dinheiro com a com o corretor e tal a verdadeira pergunta é como que eu ah eu preciso fazer esse parque grande aqui ó parque grande perto da embaixada parque grande aperta a embaixada dessa aqui aí eu quero 2 mil tá ótimo qualquer dinheiro tá bom agora eu podia modernizar rancho também ganhar 5 mil modernizar mansão ganhar 5 mil arranha céu perto da embaixada do oriente médio tá é rancho vamos modernizar um deles 3.800 ah eu preciso do rancho industrial aqui ah mas eu já já tenho ou é decreto isso ele não tá deixando aqui porque eu não tenho dinheiro não cumprido rancho industrial deve estar disponível pra mim isso era uma pesquisa rancho industrial está disponível posso deixar muito tempo senão eu perco grana eu espero que seja tal o dinheiro vamos fazer aqui a corretor não troca aqui de direto o melhor o mais eficiente rancho industrial deve estar disponível ah tá é isso aqui que deve estar disponível vamos lá isso vai me dar 5 mil é uma mansão modernizar mais 5 mil QG da defesa eu acho que eu não posso considerar muito caro arranha céu perto da embaixada do oriente médio que é essa aqui né é então hotel arranha céu é turismo 7.050 terminado de construir mas já vai me dar um dinheirinho agora vai demorar construir um pouquinho mas tudo bem bom galera mas com isso caramba 37 minutos de vídeo socorro estão ficando longos com isso está para a gente encerrar o vídeo por aqui e bora ver se no próximo episódio a gente salva essa economia ou se a gente está para sempre fadado ao destino dos comunistas que é hotel arranha céu perto da embaixada do oriente médio é porque não terminou de construir 5.000 a mais beleza estamos exportando o suco falta exportar o vestuário e fazer as revisões de fantasia que a gente está fazendo aqui mas é isso galera vou encerrando esse vídeo por aqui muito obrigado por acompanhar e até nosso próximo episódio de Trópico se a economia permitir até mais galera fui tchau